Tá precisando de um bom BB Cream, que tem ativos que cuidam da sua pele, que vai clarear e uniformizar o tom da sua pele? Então fica nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar os benefícios desse BB Cream pra sua pele. Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma resenha pro canal. Hoje a resenha vai ser sobre esse BB Cream, ele é muito maravilhoso, eu uso ele há anos. Super indico pra todas as amigas, indicava pra todas as clientes e agora eu precisava trazer uma resenha dele, que ainda não tinha aqui no canal. Pra começar, a minha história com o BB Cream. Primeiro foi o da L'Oreal, logo que eles lançaram, eu achei o máximo essa questão de BB Cream, que é uma maquiagem um pouco mais leve, né? São vários benefícios que o BB Cream traz pra pele e eu amei. E aí quando eu comprei o da L'Oreal, o meu rosto inteiro encheu de espinha. Inteiro, inteiro. Falei, gente, comprei o BB Cream, ele era na época bem famoso, aquele da L'Oreal, aquela bisnaguinha me rosada. E eu detestei. Um belo dia, tô lá numa loja de cosméticos e eu vi esse BB Cream. O que me chamou a atenção nesse BB Cream? Que ele é um BB Cream clareador e eu já achei o máximo, porque cuida da pele. Aí eu dei uma chance novamente pro tal do BB Cream. E aí eu me apaixonei, por quê? Esse BB Cream aqui, além dele fazer a cobertura da nossa pele, que eu vou mostrar a aplicação e a textura dele pra vocês, ele tem um ativo que é clareador. Eu vou deixar o nome do ativo aí pra vocês. Você usando constantemente, porque o BB Cream você pode usar ele todos os dias, a longo prazo ele vai clareando as manchinhas no seu rosto. Eu não vi porque hoje eu não uso ele todos os dias. Eu uso outros produtos, às vezes eu uso ele. Mas eu nunca fiz o teste de usar há muito tempo pra falar se clareia ou não. Se a marca tá falando, a gente confia, né? Já é um motivo a mais pra gente tá usando. Quando eu uso ele, o que que eu sinto? Ele tem uma cobertura de base, ele é fácil de aplicar. Antes ele tinha quatro cores. Hoje, na embalagem nova, que não é essa, é uma rosinha, ele tem cinco cores. Eu vou deixar as cores aí pra vocês. Eu acho bem legal. Claro que poderia ter muito mais cores, com certeza, mas como eu sempre falo pra vocês. Eu gosto de ter um produtinho mais leve e um produtinho mais pesado pra fazer as misturas, que fica maravilhoso também. Geralmente eu gosto de comprar ele pela internet. E o link dele vai tá aqui na descrição. Geralmente eu faço minhas compras na Amazon. E aí eu venho indicar pra vocês, porque eu sei que é de confiança, porque vocês sempre perguntam pra mim. Onde eu compro? Onde eu compro? Eu sempre deixo o link aqui na descrição dos lugares que eu compro. Ou se eu comprei numa farmácia ou numa loja da minha cidade e eu vejo que tem na Amazon, eu deixo o link aqui pra vocês. Outro benefício muito bom dele, ele controla a oleosidade. Ele não é um produto oleoso, ele é um produto sequinho. E todas as minhas amigas que usam, falam que amam ele. Inclusive tem uma amiga minha que ela tem a pele muito oleosa, que ela falou, Tati, isso daqui me salva. Eu já tô no meu segundo, eu amo demais e não fico sem depois que você me indicou. Então sim, é um super BB Cream. E você, tem o costume de usar BB Cream? Deixa aqui nos comentários. Indica pra mim um BB Cream. Por mais que ele controle a oleosidade, ele não é um BB Cream seco, tá? Aquela coisa esturricada, aquele produto que você sente que tá no seu rosto. Não. É super confortável, muito gostoso de aplicar. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, não esqueça do like, de se inscrever. E agora bora pra aplicação. Lembrando que a minha cor não é a beige claro, é a beige médio. Eu não sei porque na época eu comprei a beige claro. Ok? Ok. Então agora a gente vai pra aplicação. Eu gosto de aplicar de duas formas. Com a esponja e com o pincel. Hoje eu tô mais afim de aplicar com o pincel. Então eu vou usar um pincel limpinho. Eu amo aplicar filtro solar. Filtro solar não, eu amo aplicar base com esse pincel aqui. E vocês sempre me perguntam dele. É o Kabuki Angular da Macrylan, o B117. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês. Eu acho belíssima a embalagem desse BB Cream, gente. É muito fofo, é muito bonitinho. E pelo que eu tava vendo, tem tanto a embalagem nova como a embalagem antiga. A embalagem nova, a embalagem antiga é essa daqui que eu tô. Mas a embalagem nova, ele é todo rosinha. Deixando a coisa mais fofa ainda. Porque sim, eu amo comprar coisas pela embalagem. Quando a coisa é boa, melhor ainda, né? Deixa eu só hidratar a minha roupa aqui. Rarradinha. Porque eu tô seca. A textura é muito boa. Como vocês podem ver, ele é bem firme. Específico pra pele oleosa, porque ele não é oleoso. Aqui fala que ele tem FPS 44. Mas, mesmo assim, é bom você passar um filtro solar por baixo. Pra garantir, sabe? Alguns lugares falam que não precisa. Alguns lugares falam que precisa. Então, pra garantir, passa. Olha isso, gente. Olha como que ele é. Tem uma alta cobertura. Vocês estão vendo isso? É muito alta cobertura. Vocês não vão ligar que eu vou ficar mais branquinha, né? Mas olha isso, gente. Olha isso daqui. Ele é, sim, fácil de espalhar. Parece uma base. Eu gosto bastante. Dá facilidade em espalhar ele, né? Vocês não vão ligar que eu vou ficar com a cara branca, mas... Eu sempre misturo ele quando eu vou usar. Ó. Eu vou passar até uma camada bem mais fina, pra não ficar tão estranha, né? Mas vocês viram um pouquinho e já rendeu tudo isso. E olha que bonito. O meu tá quase acabando. Logo que acabar, eu vou comprar a versão... A versão correta. Mas olha que bonito que fica. Como vocês podem ver, ainda dá pra ver as minhas manchinhas, né? Que eu tenho aqui das acnes. Mas dá uma cobertura. Aqui é sem. Aqui é com. E ele não é aquela coisa oleosa, sabe? Ele ainda tá secando, né? Porque eu acabei de passar. Então, claro que vai transferir. Tem que esperar um pouquinho pra sentar e a pele absorver. Mas olha como que ele fica bonito. Ele dá a cobertura. Principalmente se você tá procurando um produto pro dia a dia, eu super indico ele. Porque além dele cobrir na medida, ele tem ativos que vão tratar a sua pele, entendeu? Que é o ativo clareador. Tem a questão de também, às vezes, tampar alguma manchinha que você não goste. Tem a questão de controlar a oleosidade. Não que você que tem a pele seca não possa usar ele. Você pode usar ele. Mas seria bom hidratar a sua pele antes, entendeu? Porque geralmente quem tem a pele seca necessita mais ainda de hidratação. Ainda mais nessa época do ano que a gente tá. Que é o inverno. Então a pele tende a ficar mais seca até mesmo de quem tem pele oleosa. É a que fala assim, ó. Precauções. Uso externo. Evite contato com os olhos. Caso isto ocorra, lave com água abundantemente. Em caso de irritação, suspenda o uso do produto e consulte um médico. Evite calor excessivo. Mantenha fora do alcance das crianças. Olha que interessante o que a própria marca fala. Este produto não é um protetor solar. Não usem como filtro solar. Usem para uma maquiagem do dia a dia. Pra controlar a oleosidade, pra clarear e pra ser uma maquiagem mais levinha. Olha isso, gente. Vocês nem falam que eu tô com ele. Vocês falam porque dá pra ver que eu tô com uma cara, um lado de cada cor. Mas, ó. Já secou. Tá levinho aqui no meu rosto, entendeu? Vou pegar um papel pra gente ver a questão da transferência. Bem. Não transfere. Ó. Tá vendo? Ele é muito gostoso. É o que eu tô falando pra vocês. Quem tem pele oleosa vai amar esse produto. Porque, geralmente, quando a gente tem as acnes, quando a gente tem excesso de oleosidade, a gente quer um produto que cuide da nossa pele nesse sentido. E esse produto garante o controle da oleosidade. E eu sinto ele muito sequinho no meu rosto, mas ao mesmo tempo muito confortável. Parece que eu não tô com nada aqui. Parece que é só minha pele, entendeu? Se você já usou, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Eu super indico esse produto pra vocês. Ele, em loja física, tá acima de 80. 90. Dependendo do lugar, até 100 você encontra. Eu acho muito caro. Lá na Amazon, se eu não me engano, tá na promoção. E hoje, na nova embalagem, são cinco cores disponível que tem dele. Nessa embalagem antiga, são só quatro cores. A minha é a Beige Médio, que é a próxima que eu vou comprar. Mas quando eu comprar, eu venho fazer resenha pra vocês também, porque muda a embalagem. E aí, vai dar pra ver certinho. Ó, apesar dela tá mais clara, apesar de tudo, deu uma igualada, né, no meu tom. Não tanto, mas um pouco. Não ficou tão branco como eu achei que ficaria. Eu sempre compro por lá. Por isso que eu sempre deixo o link aqui pra vocês. Agora, quando eu vou em farmácia, ou quando eu vou em alguma loja aqui da minha cidade, eu também aviso vocês. E se tem o mesmo produto na Amazon, eu indico a Amazon. Por quê? É uma loja de confiança, é uma loja que eu compro. Todos os produtos que eu recebi são originais. Não tenho porquê duvidar. Se vocês gostaram da resenha, da indicação, já deixa o like. Compartilha esse vídeo com alguém que também precise. Alguém que tá procurando um bom BB Cream. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau!